Bom dia, gente! Bom dia! Projeto de Vida Literária Leitura Premiada Justificativo Fomos afabetizados para podermos ler tudo o que quisermos Descobrir o que outros fizeram e registraram Saber o que aconteceu, o que pode vir a acontecer E conhecer a história de Deus através da Bíblia Sagrada Entender melhor o mundo em que vivemos E como poderemos contribuir para a sua melhoria O universo sem fim espera por nós nos livros Basta abrir os olhos e deixar levar pelas palavras O livro passa forte Para uma viagem que comece na primeira linha Mas que não se sabe jamais É onde poderá terminar cada leitura Leia antes de mais nada É um ato de libertar Objetivo de grau Sensibilizar os alunos na importância da leitura em nossa vida Objetivo específico Desenvolver Leitura Leitura Leitura